E aí, guerreiros da saúde, hoje vamos falar sobre a melhor vitamina para prevenir um dos cânceres mais prevalentes e perigosos do mundo, o câncer de cólon. O câncer de cólon é atualmente o terceiro câncer mais comum diagnosticado tanto em homens quanto em mulheres. O risco ao longo da vida de desenvolver câncer de cólon é de aproximadamente 1 em 23 para homens e 1 em 25 para mulheres. Isso significa que se não tomarmos medidas preventivas, uma em cada 25 pessoas desenvolverá esta doença potencialmente fatal. A boa notícia é que o câncer de cólon é um dos tipos de câncer mais preveníveis através de triagens regulares, um estilo de vida saudável e suplementação estratégica. Pesquisas mostram que certas vitaminas e minerais têm efeitos protetores poderosos contra o câncer de cólon. No vídeo de hoje, vou compartilhar a vitamina heroica, respaldada pela ciência, que reduz seu risco de desenvolver câncer de cólon. Vou explicar a fisiologia de como ela funciona no corpo, as fontes alimentares para obtê-la e quanto você precisa tomar por dia para uma proteção ideal. Até o final deste vídeo, você terá uma compreensão profunda das melhores abordagens dietéticas para reduzir suas chances de câncer de cólon em até 70%. A vitamina mais protetora contra o câncer de cólon é... Rufem os tambores, por favor. Vitamina B9, também conhecida como folato ou ácido fólico. O folato é uma vitamina do complexo B encontrada naturalmente nos alimentos ou na forma sintética, o ácido fólico, em suplementos e alimentos fortificados. Este nutriente solúvel em água desempenha um papel crítico no crescimento e regeneração celular. Ele ajuda o corpo a produzir novas células saudáveis e a reparar células danificadas. Você pode pensar no folato como o supervisor de controle de qualidade em uma fábrica de células. As células do seu cólon são como uma fábrica movimentada, produzindo rapidamente novas células do cólon para substituir as antigas. O folato é o supervisor que supervisiona essa produção de células e garante que não haja erros. Ele verifica se os planos de DNA das células são cópias perfeitas, sem erros. O folato também garante que os genes certos sejam ativados e desativados, como um supervisor orientando os trabalhadores sobre o que fazer. Isso mantém o crescimento das células sob controle. Quando os níveis de folato estão baixos, é como se houvesse um supervisor ausente na fábrica. Começam a ocorrer erros nos planos de DNA e células não saudáveis são feitas. O DNA danificado se acumula ao longo do tempo. Sem o ácido fólico supervisionando as coisas, a fábrica de células do cólon começa a produzir células defeituosas, que podem se tornar cancerígenas. Portanto, obter ácido fólico suficiente diariamente ajuda a prevenir o câncer de cólon ao atuar como o supervisor de controle de qualidade para suas células. As evidências científicas mostram esmagadoramente que dietas ricas em fontes de ácido fólico levam a reduções significativas no risco de câncer de cólon, enquanto a deficiência de ácido fólico aumenta o risco. Vamos conferir alguns estudos-chave. Um estudo inovador de 25 anos, com mais de 88 mil mulheres, descobriu que aquelas com a maior ingestão de ácido fólico reduziram o risco de câncer de cólon em 75% em comparação com as mulheres com a menor ingestão de ácido fólico. Em uma meta-análise de 13 estudos, com mais de 700 mil participantes, o ácido fólico dietético proveniente dos alimentos foi associado a um risco 15% menor de câncer coloretal. Estudos de longo prazo mostram que a ingestão diária de pelo menos 400 microgramas de ácido fólico reduz a recorrência de adenomas coloretais pré-cancerosos em 40% a 60%. A proteção do ácido fólico é mais marcante quando a ingestão é alta desde cedo na vida. O ácido fólico é especialmente vital para aqueles em alto risco devido ao histórico familiar de câncer de cólon ou a fatores de estilo de vida como tabagismo, uso excessivo de álcool ou obesidade. Para a prevenção do câncer de cólon, o ácido fólico deve ser obtido através da dieta com fontes alimentares integrais. O ácido fólico encontrado naturalmente nos alimentos tem maior biodisponibilidade do que o ácido fólico proveniente de suplementos. Excelentes fontes alimentares de ácido fólico incluem. Algumas excelentes fontes dietéticas de ácido fólico incluem lentilhas, que fornecem 90% de suas necessidades diárias de ácido fólico em apenas uma xícara. Espinafre é outra ótima opção, com 66% do valor diário em uma única xícara. Uma xícara de aspargos fornece mais da metade do seu ácido fólico diário. Culvenabo, brócolis, alface romana e abacate também são ricos em ácido fólico. Apenas um abacate fornece quase 40% da ingestão diária recomendada. Couve de bruxelas e morangos também são boas opções. Uma xícara de couve de bruxelas possui 30% do seu ácido fólico diário e os morangos fornecem um quarto de suas necessidades. A dose diária recomendada atualmente, RDA, para ácido fólico, é de 400 microgramas para adultos. Porém, pesquisas indicam que ingestões de 800 microgramas ou mais, preferencialmente de alimentos, proporcionam os maiores benefícios anticancerígenos. A chave é comer regularmente alimentos ricos em ácido fólico, como vegetais de folhas verdes, feijões, aspargos, brócolis e abacate, para obter o suficiente dessa vitamina protetora na sua dieta. Enquanto alimentos ricos em ácido fólico devem ser a principal estratégia, o ácido fólico de suplementos pode também ser benéfico quando combinado com fontes alimentares. O ácido fólico é, na verdade, mais absorvível do que o ácido fólico natural. Aqueles com condições digestivas que inibem a absorção de ácido fólico, como doença celíaca ou doença inflamatória intestinal, podem se beneficiar de um suplemento de ácido fólico de 400 a 800 microgramas por dia. Além disso, um suplemento de ácido fólico pode ajudar a atingir uma ingestão ideal para aqueles que não costumam comer vegetais ricos em ácido fólico ou têm dificuldade em atingir os níveis de RDA apenas com a dieta. Sempre consulte seu médico antes de iniciar qualquer rotina de suplementação para garantir segurança e compatibilidade com medicamentos existentes. Agora você sabe que a vitamina mais crucial para a defesa contra o câncer de cólon é o ácido fólico proveniente de fontes alimentares reais e saudáveis. Faça da sua missão inundar seu corpo com ácido fólico diariamente. Aqui estão minhas principais dicas para maximizar sua ingestão de ácido fólico e reduzir o risco de câncer de cólon. Inclua lentilhas, vegetais de folhas verdes escuras, aspargos, abacate e brócolis na sua dieta regular. Adicione espinafre, alface romana ou outras verduras ao seu smoothie matinal. Lanche com vegetais crus como cenouras, aipo e nabo. Use espinafre em vez de alface em seus sanduíches e hambúrgueres. Experimente zoodles ou substitutos de macarrão feitos com abobrinha ou cenouras espiralizadas. Beba sucos frescos de vegetais e coma muitas saladas em todas as refeições. Se sua dieta estiver deficiente, tome um suplemento de ácido fólico de 400 a 800 microgramas por dia. O ácido fólico é solúvel em água, portanto, o risco de toxicidade é baixo. Mas não exceda mil microgramas por dia provenientes de suplementos. Sempre tome suplementos de ácido fólico com alimentos para uma absorção ideal. E lembre-se, o ácido fólico funciona melhor ao lado de outros nutrientes protetores como vitamina B12, vitamina D, cálcio e antioxidantes. Esforce-se para comer uma dieta equilibrada, predominantemente baseada em plantas, com uma variedade de vegetais, frutas, nozes, sementes, feijões e grãos integrais diariamente. Limite a ingestão de carnes, processadas para reduzir ainda mais o risco de câncer de cólon. Faça exercícios regulares, mantenha um peso corporal saudável, não fume e evite o consumo excessivo de álcool. Se você gostou deste vídeo e aprendeu como aproveitar o poder do ácido fólico contra o câncer de cólon, por favor, curta este vídeo e compartilhe-o com quem possa se beneficiar. Deixe seus comentários com seus maiores aprendizados ou qualquer assunto de nutrição que você queira que eu aborde em futuros vídeos. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para ver meus novos vídeos toda semana. Espero que você se sinta fortalecido, ah, conhecendo as melhores estratégias alimentares para reduzir substancialmente o risco de câncer de cólon. Agora, vá comer aquelas verduras ricas em folato. Muito obrigado, ah, por assistir e nos vemos no próximo vídeo.